Sábado é dia de live solidária do Externato São Francisco de Assis. A instituição vai manter a tradição e realizar mais uma edição da Feijoada Beneficente. Mas dessa vez, através de uma live, a partir do meio-dia. E a irmã Mabel mandou um recado. Paz e bem, Jaqueline, nossa querida amiga Juliana. Foi seu aniversário, nossos parabéns pra você, com todo o carinho, desde já. E agradecendo a participação nesse espaço, mais uma vez, para divulgar o nosso evento solidário. Nossa Feijoada Beneficente, próximo sábado, dia 5 de setembro. Juntamente com a live solidária, onde teremos várias atrações regionais. E uma participação bem especial, nossa queridíssima cantora, Joana. Estará conosco nessa live. Se inscreva no nosso canal, participe, faça seu pedido, sua feijoada. Vamos levar até seu endereço, até a sua casa. Por apenas R$ 20,00 e R$ 10,00 o delivery. Então, participe conosco. E aqui, nesse momento, estamos com o nosso cantor jovem, talento. O Gustavinho, o Playboyzinho, que está conosco. Um beijo, Jaqueline Cruz. Um abraço a todos do programa. Você em dia. É uma honra imensa estar participando dessa live solidária da Feijoada. Está ajudando os próximos nesse momento tão difícil, momento pandêmico. Gratidão, paz e bem. Ser solidário é uma delícia. Gratidão. Olha aí, irmã Mabel, minha querida. Um abraço. Todo mundo participando dessa feijoada. Uma feijoada que é tradicional. Eu mesmo não vou perder, viu? Já sabe que sábado é dia de feijoada. Faça o mesmo. Vamos ajudar esse externato. Vamos fazer como a nossa querida Joana, uma das participações mais esperadas dessa live. A cantora e compositora carioca, Joana, tem um currículo aí, né? Milhões de álbuns vendidos, conquistando discos de ouro e platina desde o início da carreira. E ela vai falar com a gente agora, através de videochamada. Eu que tive a honra de estar com a Joana em um evento do externato, né? Quando a gente fazia o evento presencialmente, esse ano é um ano atípico da pandemia. Mas a Joana, como sempre, presente, ajudando aí ao próximo. Joana, boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Como vai? Olha, muito bem. A madrinha do externato, São Francisco de Assis, não podia ficar de fora de uma feijoada tão importante, né? De forma nenhuma. Pena não estar aí para degustar essa feijoada, né? Adoraria, né? É verdade, é. Joana, eu quero que você fale, né, de como é que está a preparação para essa live. Um momento especial em que você dedica seu talento, né? Para alegrar as pessoas e também fazer uma ação solidária muito importante. Principalmente nesse momento onde as instituições precisam bastante de apoio. É isso, Jaqueline. Primeiramente, é um prazer poder estar com você, poder estar na TV Italaia, aqui no programa Você em Dia. Prazer falar com você de novo. E poder estar realmente com o meu coração todo voltado solidariamente para o externato de São Francisco de Assis, que é capitaneado por essa pessoa incrível, né? Essa irmã que tem se dedicado todos os dias para manter essa obra em pé, que é a irmã Mabel. Fica aqui o meu beijo para você, Mabel. Um beijo e parabéns por tudo que você tem realizado em torno dessas crianças que tanto precisam da sua ajuda. E hoje aqui a gente vai realmente fazer um pedido especial a todos vocês, em que está sendo difícil, inclusive, arrecadar fundos para o externato. Então, nesse momento de pandemia, é o momento de você, que está nos escritando agora, poder fazer parte dessa live e poder realmente contribuir com a sua compra dessa feijoada, para você levar para a sua casa, para você levar para o seu amigo, para a mamãe, para o papai, para o avô. Enfim, para todas as pessoas que gostariam de um almoço, de um sábado maravilhoso com uma feijoada. Não só vou estar, mas vou estar junto também com alguns artistas regionais, que é um grande prazer. E estar com o externato é a minha vida inteira. Eu tenho uma história muito grande com a irmã Mabel, desde o Rio de Janeiro, onde nós nos conhecemos através do Santa Rita de Cássia, aqui em Jagarapaguá. E, desde então, a gente está junto, assim, em todas as ações possíveis. É muito bom poder estar de novo nessa live solidária, mas deixar bem claro que vocês devem, nesse sábado, a partir das 12 horas, dia 9, estarem ligados para poderem contribuir verdadeiramente para que essa feijoada seja um grande sucesso. Nós precisamos recadar fundos para continuar a obra do externato. Então, a gente está aqui para fazer esse convite. Sim. E é importante o destaque aí que a Joana fez, porque também estarão participando aí os cantores Fábio Lima, Tiago Sol, Gustavinho Playboyzinho e a banda afro Menina Maria. Então, assim, é a união de artistas em nome da solidariedade. Qual é a música que não vai faltar no repertório dessa live, Joana? Você pode ter um tempo para pensar. Essa não vai faltar. Olha! Mas a gente vai também cantar umas canções muito bonitas de um CD que eu fiz em homenagem ao Padre Zezinho. Sim. Que foram 45 anos... O Padre Zezinho comemorou 45 anos de canções. Ele tem mais de quase 60 anos de carreira. Então, ele me deu a honra de poder fazer um CD, um DVD de Cunho Católico. Muito bonito, muito bem arranjado. Para mim, foi um grande presente poder ter feito. Então, a gente também vai incluir algumas dessas canções nessa live com muita alegria. Olha! Padre Zezinho, né? Com aquelas canções que marcaram, né? Para a gente, pelo menos. Exatamente. Inclusive, tem como cantar alguma dessas canções para a gente agora, Joana? Que nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família... Termine por falta de amor. É que faltou o sombra. Termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo... Separe um casal sonhador. Faltou aqui o som. Separe um casal sonhador. Essa e muitas outras, né? Sim. Olha, linda, linda. Tá falhando um pouquinho o som aqui. O som... A gente vai... É, agora voltou. Voltou? Agora voltou. Muito obrigada. Desculpa, né? A gente agora tem que se adaptar a esse novo momento, né? É. Nossas entrevistas agora contam também aí com a tecnologia que tem nos ajudado, mas em alguns momentos também tem falhado com a gente. Mas a gente tem que agradecer porque se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui com a Joana nesse momento, né? Exatamente. Tem nos salvado muito, sabe, Jaqueline? É verdade. Porque são tempos duros. São tempos duros e a gente tem uma saudade imensa de abraçar as pessoas, de estar junto no palco com as pessoas naquela relação próxima e de carinho, né? Sim. Como sempre a gente fez todos os tempos. Mas eu acho que as lives, né? E essa nova tecnologia nos leva ainda um pouco perto das pessoas onde nós podemos estar aqui hoje nessa oportunidade de falarmos sobre a feijoada, de divulgarmos, né? De tentar unir os corações nos momentos mais difíceis como esse, né? Realmente... Joana, você tem fãs aí no Brasil inteiro e aqui em Sergipe você sabe o quanto é querida, né? O Rogerinho já... Já que manda um abraço pra Joana, o Rogério é o nosso colega aqui de trabalho, né? E tem aqui também a Ju, ela trabalha por isso que ela tá um pouco nervosa hoje, né? A Ju, Juliana, que é do Corte, editora aqui do Corte. Ela também, Juliane, é sua fã. Tudo bem? A Odete também, a mãe dela é fã, ela já mandou aqui, ó. A Ju, a Odete, a mãe da outra Ju. Olha só, tem também aqui o Cláudio que mandou uma mensagem dizendo boa tarde, amiga Jaqueline. Joana é uma grande cantora, um abraço, Joana. Obrigada. A mãe da Luísa e Maria Luísa, ó, muito querida mesmo, muito querida pra todos aqui. E isso é especial. Joana, suas músicas, elas são sempre atuais e isso é incrível, né? Porque eu lembro que minha mãe ouvia, eu ouço e com certeza meus filhos ouvirão e sempre será atual. Isso que é especial, né? Você saber que você conseguiu eternizar uma música. É, essa longevidade das músicas, elas são expressas mesmo naquilo que você vê na vida e nas pessoas. Eu, como compositora, sempre primei em olhar muito dentro das pessoas pra poder expressar aquilo que elas estariam sentindo naquele momento. A canção é isso, né? A canção nasce da observação que você tem na vida e nas pessoas, né? Então, eu acho que essa coisa do cotidiano, né? Do cotidiano, que se fala do cotidiano, que se fala das relações, que se fala dos sentimentos, que fala do amor, dos desamores e dos amores, são coisas eternas, né? Sim, sim. São momentos eternos. Eu abracei a minha carreira como uma carreira romântica, né? Embora cante outras coisas, mas eu acho que o próprio romantismo, ele está em todos os lugares e em todos os segmentos, né? É verdade. Você não precisa ser somente uma baladista, né? Para você ser uma cantora romântica. Você pode ser um roqueiro e ser um roqueiro romântico, né? Perfeito. Então, essa versatilidade que a gente tem em dizer coisas, né? Pode ser em qualquer tempo, em qualquer tipo, em qualquer ritmo, né? Mas eu acho que essa longevidade da minha carreira, que já lá se vão há 40 anos, é acreditando muito nas coisas do coração. Então, eu acho que isso é eterno. O romantismo é eterno por falar realmente verdadeiramente as coisas do coração. É verdade. E o amor, ele é eterno, né? Sim. No ar, como a gente sabe que, principalmente num momento como esse da quarentena em que nós vivenciamos, nós conseguimos aprender ainda mais sobre o amor, né? E eu sempre fui apaixonada por músicas e eu acredito muito, né? A gente sabe que a música tem sido aí um acalento muito grande para muita gente, né? Então, saber que a gente pode contar com o talento de uma cantora e compositora reconhecida aí, como a Joana, no nosso programa. Joana, ó, você não tem noção, não para de chegar recadinho aqui para você, tá? A Karina Costa, Nara Costa. Eu estou um pouco preocupada aqui que minha bateria está um pouco fraca, mas eu não posso reconectar de novo, porque senão eu não escuto você. Mas está me ouvindo agora? Está conseguindo me ouvir? Não, não, estou te ouvindo muito bem. Ah, tá. Ó, Karina e Nara Costa, além da Dona Nair, no Siqueira Campos aí, mandando abraço. Outros beijos, outros também, muitos abraços. A gente aproveita aí para reforçar o convite para participar da live, não é, Joana? Vamos lá. É live a partir das 12 horas, dia 9, vou estar eu e grandes artistas da terra. Então, a gente quer a presença de todos vocês, a gente quer bombar com essa live, né? Queria mais uma vez mandar um beijo para a irmã Mabel, agradecer pelo convite. E essa live vai acontecer dia 9, a partir das 12 horas. Você que está aí, contribua. Não é só via live, é também comprar feijoada, tá entendendo? Sim, sim. É apenas 20 reais, gente, apenas 20 reais. Então, eu acho que esses 20 reais faz uma diferença imensa no bolo que vai se tornar o depois, né? O bolo depois que vai se tornar, são apenas 20 reais, então você estará contribuindo para a alegria, pela saúde, pela manutenção do externato e dessas crianças que esperam o seu carinho. Então, a gente espera vocês e a gente espera que você contribua. Não só vá via live, mas você contribua para poder levar esse amor às crianças. Verdade. Joana, canta mais aí um trechinho de uma música que vai fazer parte do repertório. Conte. Ontem te encontrei, você estava tão bonito, demais. Parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz-te contar que não tá nem aí pra mim, mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Não quero te ver na solidão. Fazendo muita falta pra você. Olha aí, que lindo. Gente, que lindo. Fazendo falta. Joana, ó, a Sara está assistindo agora. Ela foi minha babá quando eu era bem criancinha. Um beijo. Ai, que bárbara. Que te ama. Tá mandando aqui uma mensagem. Ó, quero te agradecer por falar conosco, né? Infelizmente nosso tempo tá acabando, mas um beijo no coração. Muito obrigada por esse amor, por esse carinho aqui por nossa terra. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Aracaju. Obrigada, TV Atalaia. Obrigada ao programa Você em Dia. E você, Jaqueline, sempre carinhosa. Muito obrigada. Esteja pronta sempre a nos receber. A entrar nesse externado, a sempre dar a força que você sempre deu e que a TV Atalaia sempre deu externado. Um beijo grande pra todos. Beijo. E a gente conta com vocês lá dia 9. Conte com a gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.